Então, pessoal, como é que o gráfico de movimentos pode aparecer para a gente no Enem? Na realidade, gráfico é uma coisa que é muito batida em prova de física. Vira e mexe, a gente tem uma questão com gráfico e o Enem, como qualquer prova que tem em questão de física, ele vai explorar a mesma coisa. O importante é você conseguir, primeiro, analisar o gráfico, onde o gráfico que aparecer na sua frente, você tem que, primeira coisa, olhar para os eixos para ver o que a gente tem. No caso dessa questão, no caso desse gráfico que eu estou mostrando para vocês, é um gráfico de velocidade por tempo. Mas quando a gente vai pensar em qualquer gráfico que a gente vai resolver, você tem que, primeiro, olhar para o eixo para ver qual é o tipo de gráfico que está sendo usado para a gente perceber qual o tipo de lógica que a gente vai usar. Você não pode olhar todos os gráficos com a mesma lógica, porque senão não vai dar certo. Beleza, galera? Então, olha só, principais detalhes desses gráficos. Gráfico de velocidade e tempo, quando você pensa numa situação como esse meu primeiro trecho, é um gráfico de movimento acelerado, porque está ganhando velocidade. Nesse meu trecho antes aqui, é um gráfico de movimento uniforme, velocidade constante. Aqui em cima, de novo, movimento uniforme. E aqui embaixo, novamente, a gente tem o gráfico de movimento, só que nesse caso, retardado, porque ele está perdendo, ele está freando, diminuindo a velocidade dele. Então, olhando para o gráfico, lembra sempre desses detalhes. Analisar o tipo de movimento, dependendo do gráfico que eu tenho. E outra coisa, algumas dicas, alguns detalhes. Sempre que o gráfico de velocidade e tempo apareceu na sua frente, você tem duas coisas para fazer com ele. A primeira é calcular a área da figura que ele forma. E essa área vai te dar o ΔS, o deslocamento. Segunda possibilidade é pela inclinação da reta você descobrir o valor da aceleração, calculando a tangente do ângulo. Como é que isso pode aparecer sendo cobrado para a gente? Vamos ver um exemplo. Rua da Passagem Os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza fundamental. Não adianta esquentar a cabeça. Menos peso no pé do pedal. O trânsito da música de Lenino e Arnaldo Antunes ilustra a preocupação com o trânsito na cidade, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere dois automóveis, A e B, respectivamente, conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado em um instante inicial T igual a zero, quando avistam um semáforo amarelo, que indica a tensão parada obrigatória se tornar vermelho. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada automóvel, em função do tempo. As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos, entre 10 e 20 segundos e entre 30 e 40 segundos. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente, em metros por segundo ao quadrado, nos intervalos 1 e 2. Então, olha só, pessoal. Como ele falou do motorista imprudente, vamos analisar o gráfico. A gente tem os móveis A e B, que são os dois da questão. O móvel A é o motorista que, quando vê, quando ele avista o sinal, ele acelera, ele aumenta de velocidade. E o móvel B, ele freia, ele reduz a velocidade. Só daí, para a gente ter uma noção de que o móvel B é um motorista consciente. É o cara que segue a campanha de trânsito e não vai avançar o sinal. E já o móvel A, ele acelera e depois ele freia. Então, ele tentou avançar esse sinal. Isso é um motorista imprudente que a gente vai analisar. Tá bom? Então, dois intervalos entre 20, 10 e 20 e entre 30 e 40. Então, dois intervalos de tempo, né, pessoal? De 10 a 20 e de 30 a 40. É o tempo que a gente vai analisar esses dois intervalos. Como é que a gente vai fazer isso? Para a gente descobrir a aceleração em cada trecho, vamos usar a equação horária da velocidade. Aquela do V igual a V0 mais a T. Vamos usar isso em cada um dos trechos para a gente descobrir. Beleza? Então, no primeiro trecho, o que a gente vai ter? A velocidade inicial do móvel A, ela era 10 e ela vai passar a ser 30 nesse período que ele acelera. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. 30 igual a 10 mais a aceleração vezes o tempo que também foi 10 segundos, que é o intervalo entre o 10 e o 20. Legal, pessoal? Vamos continuar, ó. 20 igual a 10 vezes A, aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? E aí, olha só. Para a gente fazer o próximo trecho, né, entre 30 e 40, eu vou usar a mesma forma de pensar. Vou fazer aqui embaixo, ó. V igual a V0 mais a T. Certo? Velocidade final no trecho do 30 para o 40 é 0. Velocidade inicial era o 30. Mais a aceleração vezes o nosso intervalo de tempo, que são 10 segundos entre o 30 e o 40. Beleza, pessoal? A gente vai chegar aqui, ó, que a aceleração vai valer menos 3 metros por segundo ao quadrado. Negativo porque esse cara está freando, ele está diminuindo a velocidade dele. Já no primeiro trecho que a gente analisou aqui, fica um resultado positivo porque ele estava acelerando, estava aumentando de velocidade. E como ele pede, né, o valor dessas velocidades, né, em módulos, não interessa sinal. Então a gente vai marcar a opção que tem 2 e depois 3, porque a gente não vai usar o sinal. Beleza? Resposta certa, letra D. E aí Obrigada. Obrigada.